A dica de filme, cinema em sua casa, hoje é sobre o filme Vida. Não recomendo. O filme Vida trata de um tema muito recorrente, que é uma expedição que colhe uma célula de Marte e dá vida a essa célula e ela se transforma num monstro e esse monstro mata todo mundo. Muito ruim. É o típico filme enlatado norte-americano que não interessa. Não tem nenhuma mensagem positiva, a não ser que a nave espacial, não, a estação espacial, possui todas as nacionalidades chinesas, europeia, americana, russa e etc. Não assista. Não é bom. É da Netflix. Não é bom. É da Netflix. Não é bom. 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 É bom.